Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 6, segundo ano, semana 3 de História, e eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos de Português, Matemática, Geografia, História e Ciências, a explicação e a correção também. Assim você encontra tudo facilmente, não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, eu dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Vamos lá, atividades número 1. Observe os relógios e desenhe os ponteiros de acordo com a hora indicada em cada um. O primeiro relógio está marcando uma hora, o ponteiro maior aponta para o 12 e o menor aponta para o número 1. Agora nós vamos marcar as horas nos outros relógios. Olha só, todos os relógios estão indicando horas exatas, não tem minutos. Então, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 horas. Nesse caso, a gente vai sempre colocar o ponteiro grande apontado para o 12 e o pequeno apontado para a hora que está sendo indicada. Então, 2 horas. Aqui, 3 horas, ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 3. 4 horas, ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno para o 4. 5 horas, ponteiro grande para o 12, ponteiro pequeno para o 5. 6 horas, ponteiro grande para o 12 e o pequeno para o 6. Fica assim, retinho. 7 horas, ponteiro grande para o 12, ponteiro pequeno para o 7. 8 horas, ponteiro grande para o 12 e o pequeno para o 8. 9 horas, ponteiro grande para o 12 e o pequeno para o 9. Se a gente quiser marcar, por exemplo, hora e meia, seria o ponteiro grande para o 6, né? Então, ficaria 2 e meia e tal. Mas aqui tá pedindo a hora exata. Vamos continuar. observar. Observe o calendário do mês de outubro e responda as questões abaixo. Então, aqui a gente tem outubro, né? O mês começou numa quinta-feira, é outubro de 2020. Cada ano o mês vai cair os dias em semana, no dia, o dia do mês vai cair num dia da semana diferente, né? Então, a gente começou aqui, ó, na quinta-feira, terminou num sábado. Então, vamos ver. Quantas quintas-feiras tem esse mês? uma, duas, três, quatro, cinco quintas-feiras. Letra B. Qual dia será a última sexta-feira do mês? A última sexta-feira do mês, olha só, sexta-feira, será o dia 30. Nesse mês tem feriado, o que é comemorado nesse dia? Olha só. A gente tem aqui duas coisinhas escritas que estão bem pequenininhas. Vamos aproximar? Bom, aqui não dá pra ler não, né? A gente tem o dia da padroeira, aqui no dia 12, e também... No dia 18... No dia 18... No dia 18... Não dá pra ver. Nesse mês tem feriado? Sim, feriado mesmo é o dia 12... Dia de Nossa Senhora Aparecida. Que é o dia da padroeira do Brasil. Agora é hora de testar o seu conhecimento. Observe o cartaz sobre os dias da semana e responda. Dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Quantos dias tem a semana? Sete. Qual o primeiro dia da semana? É o domingo. O que você gosta de fazer nos sábados? Eu travo pet. No sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. E você? O que é que você faz? Então, você vai escrever aqui. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.